Ainda bem que o Abel é técnico, se fosse gandula... O Ferreira fez um frila de gandula, mas ele não foi bem não, a bola passou por ele, quase ele caiu... Nossa, a gente está recuperando a imagem aqui, meu Deus do céu, ia ser o vexame do Abel... Ainda bem que o Abel é técnico, se fosse gandula... Toda a pressa do professor palmeirense em busca da vitória contra o Juventude... Danilo marcou para o Palmeiras... Guilherme Castilho marcou para o Juventude, empate em 1 a 1... E aí E aí E aí E aí